Django! E aí, gato? Eu ouvi um barulho. Deve ser só o meu coração batendo freneticamente enquanto eu penso em você. Misericórdia. Django, eu tô falando sério. Isso é só paranoia. Vem aqui, eu te faço esquecer tudinho. Django, pelo amor de Deus, eu escutei um barulho muito alto, o vídeo do Adar de baixo eu acho que é o capeta. Relaxa, a gente tem como se proteger. Com o quê? Com armas. Armas? Sim. O Jim compra uma panela nova esses dias. Eu acho que ela pode causar um traumatismo crâniano, né? Só se for na sua cabeça, já que ela é feita de vento e não serve para pensar que a gente tá fudido. Timmy, isso é só coisa da sua cabeça. Puta que pariu, Lucifer veio nos visitar, socorro, eu sou muito novo pra morrer, eu te avisei. Ah, o que a gente faz? Se beija. Django. Tem alguém na nossa casa e você quer beijinhos? É. Puta que pariu, eu aposto que você vai ser o primeiro a morrer. A gente tem como saber se tem alguém lá embaixo. Como? Satanás! É você, Satanás! Ai misericórdia, Django, eu chamo o Jim, pelo amor de Deus. Não, relaxa, tá tudo bem. Liga agora pro Jim e manda ele trazer os outros, junto com ele e o AK-47. Ele não atende. Liga pro Yong. Ele também não atende. Vou mandar mensagem. Ele disse que tá chegando. Menos mal. Django, vai pra cozinha pegar a panela. Eu não sei onde tem panela. Procura a panela então, imbecil. Caralho, eu não tô achando a panela, porra. Vai logo, amigo. O Lucifer vai possuir a gente se tu não achar a porra da panela. Puta que pariu, cadê a panela? Procura essa merda de panela direito, caralho. Ah, a gente vai morrer só porque eu não achei a panela. Satanás tá chegando, seu puta. Eu tô ouvindo passos. Cadê a panela, desgraça? Achei. Me dá isso. Yongui. Ai meu Deus, o que fizeram aqui? O que fizeram com a minha panela? A gente achou que era Lucifer. Qual é, gente? Eu sou uma pessoa como vocês. Como sua mãe. Como sua irmã. Como seu irmão. Como todo mundo. Como quem? Como uma pessoa de Deus. É. Gente, pelo amor de Deus. Da próxima vez que alguém entrar pela porta, vejam quem é. E não acerte essa pessoa com uma panela porque tá doendo até agora. Gente, Lucifer voltou. Ah, qual é, não é nada. Uma. Olha o demônio! Corre! É um diabo! É um diabo! É um diabo!